Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e ao vídeo de hoje. Nesse super vídeo vou trazer para você a resenha de dois lançamentos nacionais que estão do balacobaco. Sério gente, se tem uma coisa que tem aqui é borogodó, eles estão muito legais. Um é a cópia descarada daquele perfume famoso das blogueiras, que vocês amam de paixão, inclusive é um perfume de nicho. Eu vou mostrar, tá? Aí vocês já vão saber de quem eu tô falando. E o outro é um daqueles perfumes noturnos bombásticos, aquele cheirão de milionária e com aquele apelo até assim mais sexual, quente, envolvente, com fixação e projeção incríveis. E o outro é um xodó, um mimo, uma coisa mais fofinha, que é um body splash maravilhoso naquela versão de bolso. Os três são recebidos da lojinha da Michelle Perfumaria, nossa amiga querida e parceira aqui do canal, em que vocês têm cupom de desconto e ela tem um site lindo, ela não é pouca coisa não, tá? Tem um site todo maravilhoso, ela também tem a venda dela através do Instagram, do WhatsApp, vou deixar todos os contatos da Michelle aqui na descrição do vídeo e vou deixar também passando na tela pra vocês. Vou começar com esse lançamento aqui de Dona Marrogani, ó, esse aqui ó, é o Belly Exclusive. Quando a gente olha assim, a gente já pensa até pela cor, pelo nome, né? E pelo frasco, olha só, gente. Esse aqui ó, é o lançamento da Marrogani inspirado no Delina. Como tem esse nome Exclusive, a gente... Exclusive, né? Exclusive. A gente até pode pensar, ah, é o Delina Exclusive? Ou eu não conheço esse Delina. Essa versão, infelizmente, tá? Nem através de contrativo. São 50ml, tá? Por isso que ele é picutico, assim. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que o cheiro aqui é do Delina tradicional, que eu já conheço mesmo. Tanto que ele tem aquela lixinha que me incomoda pacas, que é muito, muito, muito forte. Chega ardei o nariz. Ele fica mais delicado e até gostoso. Ele tá aqui, ó. E agora ele tá uma delícia, porque foi tudo embora. A lixinha forte e enjoada. Então pode ser que essa versão Exclusive, né? Que é a do Delina aí, seja uma versão que é muito parecida com o tradicional, mas que fica mais suave depois. Porque o Delina, até onde eu sei, já provei tudo dele, é ele até o final ali com aquela lixinha, né? Então isso aí já pode ser um ponto interessante. Pra quem gosta, mas assim como eu, tenho dificuldade com essa nota, né? Então, ó, gente, que coisa mais bonitinha, né? Parece um... O que é que parece? Um negócio de maquiagem, assim, sei lá, de deixar na penteadeira, né? Um cosmético. Achei lindo. Tá? O Belly Exclusive. Ó, tô com ele aqui, aberto à pirâmide. Ele tem na saída. Bergamota, grapefruit, que é aquela fruta cítrica, e coentro. Ai, meu Deus. Ele tem coentro, eu não senti, graças a Deus. Não senti esse coentro. Vou até borrifar ele de novo, sabendo que eu não gosto da saída dele. Mas eu não sinto esse coentro, não. Sinto sim. Aí eu voltei logo atrás. Dá pra sentir, sim. Mas eu não sabia que isso aqui era cheiro de coentro até ler a palavra coentro. Tá vendo como ler a pirâmide faz a gente ficar influenciada? Eu jamais diria que era coentro. Eu diria só que é uma nuance esverdeada. Mas como ele falou coentro, agora eu senti e falei, coentro, ó, não teria sentido se eu não soubesse. Mas entendi. Achei o cheiro do coentro. Mas pra mim, é mais uma nuance verde, tá? Não acho que você vai bater o nariz e falar coentro. Acho difícil. Mas enfim, aí no corpo, rosa turca, pêssego, flor de peônia e noz moscada. Suzy, onde está a lixia? Eles não me falaram. Mas o cheiro é o mesmo cheiro da lixia do Delina, da lixia do Very Good Girl. Então se vocês não gostam desse cheiro, esse cheiro está aqui. Independente da nota estar explícita na pirâmide ou não, tá? Só se for uma junção de notas aqui que vai dar esse cheiro de lixia, vai ficar igual. Mas pra mim, é o cheiro da lixia. Muito que bem. No fundo, âmbar, musk, baunilha, caramelo e pralinê. Eu consigo sentir a nuance mais doce do caramelo, do pralinê, mas ele não é um perfume que eu consideraria gourmand. Mesmo ele sendo bastante doce. Eu acho que esse doce que eu sinto aqui, ele vem mais da presença floral frutal, que eu chamaria de lixia. É uma apresentação de lixia que me lembra outras frutas, tipo framboesa misturado com goiaba. Sabe? Parece que a gente tem essas duas frutas batidas e aí dá esse cheiro forte que é o cheiro da lixia. Gente, não é ruim não. Quando eu falo que eu não gosto do Delina, não é que eu acho ele fedido. Não é, ao contrário. Eu acho ele um perfumão. Primeira vez que eu senti o Delina, eu falei assim, nossa, que perfumão. Mas a persistência dessa nota, né? Que ela fica por muito tempo ali, sabe? Gritante, gritante. Ela me leva a enjoá-la. Esse é o meu ponto, tá? Mas o cheiro é muito gostoso. É um perfume muito poderoso. Você olha pra essa cor aqui, rosa bebê, né? Ah, titi, titi. Não é um perfume levinho. É um perfume bem potente e poderoso. E é poderoso na sua fragrância. Porque às vezes o perfume é poderoso porque ele exala muito. Mas esse, além do seu poder performático, ele é um perfume que tem a fragrância muito marcante. Muito intensa, muito forte, tá? É um cheiro que, conforme evolui, ele ainda tá muito forte. Mas aqui, ó, que ele já acalmou, fica muito mais gostoso. Na minha opinião, depois que esse cheiro forte de lixia sai, Ah, ele fica veludado, parecendo um iogurte, um creme, sabe? Fica um adocicado mais suave. Eu consigo perceber uma floralidade que antes está tomada pelo cheiro frutal. Aí, de repente, é o momento que vem aqui. Essa peônia, né? Essa rosa turca, esse pêssego. Então, ó, tá vendo que ela tá no coração? De fato, essa saída tá muito agressiva com esse cheiro da lixia. Mas vai ficando uma coisa mais confortável, mais mansa e fica muito gostoso. Ele até fica mais calmo conforme essas notas vão passando e assentando, tá? De 0 a 10 pro cheirinho, eu dou 8, porque a saída dele não me agrada. Mas depois fica muito gostoso. E em performance, gente, é 10, se não 11, tá? Ele fixa e projeta muito. É um perfume bem marcante. Ah, são só 50ml, Su. Mas são 50ml que vão durar uma vida. Porque é perfume de duas borrifadas, no máximo. Tá? Com duas borrifadas, você já vai chamar a atenção até de quem você não quer. Ah, e esse segundo maravilhoso. Nem vou fazer suspense, porque é o que eu mais estava ansiosa, gente. Açucena Rouge. Eu conheci o Açucena tradicional, graças a minha seguidora maravilhosa. Um beijo muito grande pra ela que me presentiu com ele. E eu fiquei encantada, porque ele é o puro cheiro da Açucena, né? Bom, pelo menos esse é o nome que eu suponho que vocês conheçam. A tuberosa. Porque pra mim é o cheiro puro e magnânimo ali da flor mesmo, in natura. Tá? Diferente da apresentação dela ali no Lanterdi, no My Way, no Woman, que tem uma pegada assim, meio cheiro de uva. Ela, in natura, tem um cheiro de flor. Flor doce, muito gostosa. Quando eu vi este lançamento, Açucena Rouge, eu pensei assim, caramba, como será essa versão, né? Será que vai manter a mesma apresentação da flor? Calma, muita coisa aí pra falar. Ó, aqui tá assim, Açucena Rouge, irradia sensualidade, inspira autenticidade. Uma fragrância floral ambarada que desperta paixão pela vida. O jasmin sambar que está nas suas notas de saída e no corpo, as nuances de caramelo salgado e suede. Gente, será que é o tecido mesmo, aquela vibe veludada? Porque faria todo sentido, já dando spoiler, né? O fundo aconchegante traz as notas de flor de baunilha e beijoinho. Tá vendo que pirâmide mais linda? É vegano, não tem estado de animais e livre de CO2, tá? Muito bom, muito bom, tá? São 100ml de produto, disponível também aí no site da Michelle, tá? E tá belíssimo, o frasco é o mesmo, mas a nuance das cores mudou, né? Ele tá com o degradê preto, indo puxar aqui pra esse vermelho terroso, né? Olha que bonita, né? Essa pegada dele, a tampinha, parecendo uma joia, né? Um diamante alapidado, muito lindo. E aqui tem o desenho também da flor. Ó, bem o desenho da flor mesmo, natural. Gente, esse daqui é meu número todinho. Vou falar a verdade pra vocês. Eu dei uma enjoada da nota de tuberosa, Mas a nota de tuberosa mais natural, embora ela me dê do de cabeça, infelizmente, né? Ela é diferenciada, ela é mais gostosa. Eu acho ela muito melhor do que essa que puxa pro cheiro do vinho, babalú de uva, chiclete. Eu gosto deste cheiro de açucena natural, da flor. E aqui, ela tá completamente diferente. Eu não sei explicar essa diferença, Mas o aveludado, que eu acredito que seja aí, de repente, essa nota de suede. Se não for, falei besteira. Mas ele tem um talquinho muito gostoso. Sabe o que que me lembrou? Um pouco do Gigi Lazuli. Também da Avatim, embora não seja igual. Me lembrou a mesma pegada ali do atalcadinho estiloso. Elegante e charmoso do Gigi Lazuli. Mas vamos aqui, ó. No topo ele tem o jasmin sambar. Aí no coração, caramelo, sal e camurça, né? Que é o suede. E no fundo, flor de baunilha e beijoim. Não tá amadeirado, não tá enjoado, mas tá bem forte, pesado. Também não achei incensado. Eu vi umas resenhas falando que sentiram o cheiro de incenso. Eu não senti, não. O que eu acho que pode levar a achar que tem essa pegada incensada é o fato dele ter um talquinho e uma nota oriental muito forte. Ele tem esse dulçor fumegante, que a gente chama de balsâmico. Então é um perfumão noturno, com certeza. Se não, pelo menos, invernal. Não é pra colocar esse perfume aqui e sair no sol. Que com certeza ele vai desandar, você vai achar estranho. Aí minha amiga até tava falando, mas como lançar um perfume desse no verão? Eu também não sei, não entendo mais nada. Mas também a gente tem que levar em consideração que a gente vai ter um perfume sendo vendido aí pra um mundo inteiro que pode levar pra viagens e fazer o que for. Se a pessoa tá indo viajar pra um lugar frio, né? Ela vai querer um perfumão e aí ela vai gostar desse Assucena. Gente, eu só posso elogiar, tá? É um perfume que realmente não é pra qualquer pessoa. Acho que até dá pra comprar no Blind, desde que você saiba que a sua vibe é essa. Que é a sua vibe de perfume intenso, que é a sua vibe de perfume bem marcante. Que tem esse dulçor, que tem esse lado atalcado, né? Que é aveludado. E que traga esse fundo bem doce aí de caramelo. Embora seja caramelo salgado, eu não sinto tão marcante essa sensação do sal como eu já senti em outros perfumes com essa nota. Igual o Far Away Rebel, antigo descontinuado da Avon. Aqui eu não consigo sentir essa presença do sal, do caramelo salgado. Mas eu sinto um caramelo muito gostoso e zero enjoativo. Então eu acredito que seja o diferencial, tá? Olha, no mais é um perfume realmente com muito jasmin sambar, tá? E a nota em destaque pra mim, junto com essa sensação doce, de calda, de fava tonka, né? Um cheiro assim fumegante. Fixação está extraordinária. Projeção está espetacular. É um perfume pra você tirar o chapéu, com certeza, tá? Tipo arbol. Bom, e pra fechar essa fofura aqui da Bath & Body Works, versão de bolso, né? Ele tem 75ml, tá? Que é o White Scent. Acho que fala assim, né? Que é o areia selvagem, tipo areia movidiça, será? Não sei. Mas eu tô com a pirâmide dele aqui, ó. Não tô com a pirâmide não, me iludiram. Ah, tá. Achei. Nectar de agave, flor de cactos e figueira da Índia. Gente, não sei, não faço ideia de como é o cheiro dessas três notas. Mas o que eu senti nele é aquela base mesmo da Bath & Body Works e da Victoria's Secret. Sendo mais frutado, puxado pro cheiro suculento, tá? Não chega a ser azedinho, não. Mas ele puxa pra um cheiro mais refrescante. Até levemente azedinho, sim. Que seria de uma fruta mais cítrica. Tipo uma pitanga, macerola, sabe? Essa sensação da fruta que é doce e ácida. É mais ou menos isso. Dentro daquele fundo refrescante, cremosinho, de boneca. Que a gente costuma sentir no fundo desses body splashes das duas marcas, sabe? Então a sensação é que o DNA é sempre muito presente. Mas esse tá bem refrescante. Embora tenha o adocicado, a vibe que tá um ar assim de patricinha, princesinha. Tem um refrescante muito gostoso. Então aí, uma opção pra você levar pra academia. Pra praticar atividade física, esporte. Sem perder aquele toque da feminilidade. Ah, isso eu quero um perfume que eu consiga malhar, me sentir fresca. Mais docinho. É, ele tá white sand. Muito gostoso. A fixação dele para um body splash é boa, tá? Isso quer dizer que ele alcança duas, três, três horas e meia. Não dá pra esperar muito mais do que isso. Se a sua pele ainda por cima for seca como a minha, né? Se você tem a pele mais oleosa, pode ser que tendencialmente ele fixe mais. Mas no geral é um body splash. Então não vamos esperar que ele tenha desempenho de um outro parfum, tá? Também disponível na Michelle. Adorei o cheiro dele. Como eu adoro tudo dessa marca aqui. Difícil não gostar, tá? É um cheiro muito gostoso. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Mim maravilhosa. Só coisa boa. Essa tua loja tem que bombar muito, se Deus quiser. Você anota 10. Te amo. Um beijo muito grande. Gente, obrigada pela companhia no vídeo de hoje. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Fortaleça uma lojinha da Michelle, que ela merece muito. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto